Conversa com o meu povo Preparar-se para a Páscoa Fazer a Páscoa Viver a Páscoa Três expressões que concentram a nossa reflexão no dia de hoje Vivemos a quarta semana da quaresma Na próxima semana nós completaremos Esta etapa tão importante Cinco semanas de proclamação da palavra de Deus Cinco semanas de oração De penitência De experiência da caridade No domingo de Ramos o Brasil inteiro Manifestará a sua fraternidade Campanha da fraternidade É a expressão da caridade quaresmal E do domingo de Ramos para frente Viremos a graça da semana santa Até chegar ao dia de Páscoa Mas nós podemos então fazer estas perguntas sobre a preparação à Páscoa do Senhor Jesus Cristo Em primeiro lugar Prepara-se a Páscoa vivendo a quaresma Quantas pessoas que me acompanham agora E que fizeram a escolha de seguir as nossas propostas para o retiro popular Não só aqui em nossa arquidiocese de Belém Mas no Brasil inteiro Foi feita uma edição de 50 mil exemplares E esta edição se esgotou E tantas e tantas pessoas Estão fazendo esta experiência diária de rezar com a Bíblia A partir das propostas do retiro popular Este é um caminho importante para viver a quaresma E assim Preparar-nos para a Páscoa Vale a pena insistir que este tempo tem que ter mais oração Precisa ter experiência da caridade e da fraternidade E é o tempo também de educar a nossa vontade Os nossos impulsos Através do jejum, da mortificação, da abstinência Cada pessoa sabe o seu ritmo E sabe o quanto precisa equilibrar os seus impulsos durante este período O como precisa vencer o egoísmo para sair de si mesmo Então a experiência da quaresma Com o jejum, a fraternidade e a oração Durante este tempo de quaresma Todos somos convidados a fazer isso Preparar-nos para a Páscoa Significa participar da liturgia da igreja Especialmente nos domingos Nós começamos a quaresma na quarta-feira de cinzas Com aquela proposta, o chamado pregão quaresmal O convite a vivermos a quaresma Depois tivemos os vários domingos da quaresma Com a palavra de Deus que é proclamada, que é anunciada Em voz forte para todos os lados Em quantos lugares deste mundo de Deus O Evangelho foi proclamado de novo Repetidamente e na força da novidade que só o Evangelho possui Eu me alegro Porque sei de tantas pessoas que Da igreja católica e outros também de outros grupos religiosos Que acompanham essa nossa conversa com o meu povo E que certamente aproveitam também todas essas pessoas Para se prepararem à Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo Há um passo muito importante durante a quaresma Sacramento da penitência Há uma norma, um mandamento da igreja Que pede que pelo menos uma vez por ano A pessoa se aproxime do sacramento da penitência Quando converso com as pessoas Eu não recomendo que se confessem Apenas uma vez por ano Até porque nós corremos o risco De nos tornarmos Juízes em causa própria E é bom Com mais frequência Aproximarmos do sacramento da penitência E eu quero Trazer no coração O imenso número de pessoas Que procuram o sacramento da penitência Durante a quaresma Nas nossas sete regiões pastorais Durante esse período Nós temos uma experiência muito bonita Chamamos de mutirões de confissões Aliás, no Brasil inteiro se faz isso Os padres se ajuntam E passam um dia inteiro Às vezes até tarde da noite Atendendo as confissões nas nossas paróquias Além do atendimento que cada padre Certamente deve oferecer Em sua própria paróquia Mas nós temos esta oferta De confessores diferentes Aí o meu convite Procure um sacerdote Durante esses dias Faça um bom exame De consciência E você me pergunta Como alguma pessoa Disse esses dias Como fazer um exame de consciência Eu apresento duas propostas Pegue o sermão da montanha Mateus 5, 6 e 7 Leia com calma Leia com calma E vá fazendo uma pergunta O que Deus pensa Da minha vida À luz Deste evangelho Outra forma de fazer um exame de consciência Tome os dez mandamentos Tome os dez mandamentos E comece a perguntar Como está a sua vida Ou se quiser Tome lá aquele texto De Mateus 25 Sobre o juízo final E faça o seu exame de consciência Ou se quiser Eu já fiz isso várias vezes E aconselho as pessoas Qualquer texto da palavra de Deus É luz Para iluminar os nossos passos E pode servir para um bom exame de consciência Procure depois um sacerdote Eu quero pedir a você Que aprenda A distinguir duas coisas Você pode ir atrás do sacerdote Para um aconselhamento Para uma direção espiritual Isso é ótimo Muito bonito Importante Só que é diferente A direção espiritual Ou aconselhamento E a confissão Ao sacramento da penitência Você vai para dizer Estes são os meus pecados E tome cuidado Para que Ao se aproximar do sacerdote Você não caia na tentação De descrever os pecados Do seu esposo Da sua esposa Da sua família De tantas pessoas Aí precisa ser Como a experiência Do salmista Foi contra ti Só contra ti Que eu pequei Na confissão Você leva os seus pecados E leva Uma disposição Para mudar de vida Para se transformar Para recomeçar E você recebe Do sacerdote Ou bispo Com quem você se confessa A absolvição sacramental Deus tem tantas formas Para Tocar com a sua graça E perdoar as pessoas No entanto O meio comum Para você receber O perdão dos pecados É o sacramento da penitência Procure fazer isso Durante estes dias E eu quis fazer Este programa Hoje Conversando sobre A preparação Para a Páscoa Justamente porque Estamos ainda Na quarta semana Temos a quinta semana Da quaresma A partir do próximo domingo E dá tempo Para você Inclusive Envolvendo a sua família Preparar-se Para viver bem A semana santa Procure saber O programa Da semana santa Em sua paróquia Eu tenho visto Afixados Programas De semana santa Nas nossas paróquias Também Com muita criatividade Além das celebrações Litúrgicas Encenações Teatros Processões Manifestações Externas É magnífico Aquilo que se faz Durante esse período Portanto Tome conhecimento Da semana santa Em sua paróquia Durante a semana santa Nós temos uma proposta Do dia De sexta-feira santa Que é o dia De jejum E de abstinência De carne E você pode dizer Mas eu tenho dificuldades De fazer Esta forma De penitência A norma da igreja Diz que se alguém Por um motivo de saúde Não pode fazer Esta penitência Pode fazer outra Especialmente Na caridade Ou na oração Mais intensa Mas voltando Ao programa Da semana santa Comece Participando Do domingo De ramos Onde se faz A benção dos ramos A processão Depois a santa missa Em nossa arquidiocese Como o dia de ramos É jornada Da juventude Na parte da tarde Nós temos também Esta caminhada Esta peregrinação Com a juventude Vai começar Lá em Marituba Igreja do Menino Deus E depois vai seguir Até a paróquia Nossa Senhora Auxiliadora Parabéns ao setor Juventude A do Antônio E toda a sua equipe Que estão envolvidos Na preparação Dessa celebração Depois de quinta-feira Para frente Porque você tem Segunda, terça e quarta Há muitas atividades Mas são diversificadas Nas paróquias Participe daquilo Que lhe é possível Quinta-feira santa De manhã Oito e meia da manhã Todas as pessoas Que puderem São convocadas E convidadas A participarem Da missa da unidade Na catedral A bênção Dos óleos Sacramentais A renovação Dos compromissos Dos padres Tudo isso Nós viveremos juntos E peço Que cada paróquia Mande os seus Representantes Que junto com o parco Ao final da missa Receberão os santos óleos Que serão introduzidos Na santa missa Da vigília pascal Em cada paróquia Quinta-feira santa À noite A partir então Do dia 29 Quinta-feira santa À noite A gente chama De páscoa da ceia A missa Com o lava-pés A renovação Do mandamento Novo de Jesus A celebração Da instituição Da eucaristia E logo em seguida À noite O tempo de adoração Em nossas paróquias Sexta-feira santa Meio-dia até as três Da tarde O sermão O sermão das três Noite de sexta-feira santa Será pregado Pelo cônigo A celebração Leve uma vela Para cada pessoa Que as filhas se programem Do aninê de Deus, porque celebramos com as paróquias e comunidades, pregamos a palavra de Deus, encontramos com as diversas pastorais, que bom que isso acontece. Às vezes você chega numa comunidade ou numa paróquia e a pessoa diz assim, ah, tem muito tempo que o senhor não vem aqui. Normalmente o caminho passa pelo paroco, uma comunidade que era a presença do bispo, aliás nós vamos, quando estamos nas visitas pastorais, nós vamos a todas as comunidades das paróquias, mas uma comunidade às vezes quer convidar o bispo, mas é bom que faça isso através do próprio paroco. Mas eu queria fazer uma observação com vocês, não estou fazendo uma proibição, mas eu estou pedindo o bom senso. Com muita frequência você encontra comunidades que querem fazer as suas festividades e fazem a sua novena, a sua semana, não sei quantas coisas. E aí as pessoas querem a presença dos três bispos. Aí um bispo um dia, outro no outro, outro no outro. Nós estamos contentes de estar presentes nas comunidades e paróquias, nenhum problema. Só que muitas vezes privamos uma outra comunidade que tem o mesmo padroeiro ou padroeira, da presença de um dos bispos. Eu vou pedir um pouquinho de bom senso às paróquias e comunidades. Repito, não estou proibindo de convidar os bispos. Insisto para que vocês entendam bem as coisas. Se você já tem a presença de um dos bispos naquela festividade, deixe um pouquinho para outras comunidades, em torno de santos de muita devoção, nós não sabemos como fazer. Porque o nosso desejo é estar junto com o povo de Deus. E quando vocês convidam, percebam isso. Só quando há algum motivo muito sério que a gente desmarca, mas normalmente nenhum dos três desmarca compromissos. Só que tem hora que nós não damos conta exatamente porque existe uma espécie de gula, de avanço, querem a presença dos três bispos em tudo que acontece. Deus seja louvado, porque é melhor do que se as pessoas estivessem correndo dos bispos. Mas, se puderem ter um pouquinho de bom senso, vocês ajudariam às vezes a comunidade na paróquia vizinha. Então eu peço a vocês que tenham esta capacidade de refletir e volto a dizer, não existe uma proibição de convidar mais de um bispo numa festividade. No entanto, se puderem ser bem sensatos para que nós possamos assistir às várias comunidades que às vezes têm padroeiros iguais. Vou falar de um padroeiro que não é agora desse período, mas Santo Antônio. Você tem N comunidades com o nome de Santo Antônio. Todo mundo quer um bispo para comemorar Santo Antônio. Tem as várias paróquias com o título de Santo Antônio. Pois bem, é bom nós estarmos atentos, não é? Porque há celebrações, ou há dias de santos em que a gente, já me aconteceu num dia de Santo Antônio, um dia eu celebrar uma missa às sete, outras nove, outra ao meio-dia e outras às dezenove. Graças a Deus, o povo está contente com a minha presença. E os outros bispos também passando para lá e para cá. Graças a Deus. Mas se eu puder fazer esse pedido delicado a vocês, reflitam um pouquinho para nós ajudarmos as outras comunidades que às vezes se lamentam porque alguém foi muito esperto e pega o bispo pelo pé muito antes das celebrações. Muito obrigado, se você puder estar atento a isso. E agora as perguntas que as pessoas nos enviaram. A primeira é de Genilson Rodrigues, da paróquia de Santa Terezinha. O que ele sabe bem? O que ele acha da juventude de hoje? O que eu penso da juventude de hoje, Genilson? Eu acho que a juventude tem uma abertura de coração, espontaneidade, capacidade de falar aquilo que pensa. Eu estou relendo, depois de muitos anos, um livro que é uma aventura de um pastor evangélico nos Estados Unidos, nos anos 50 ainda, chamado A Cruz e o Punhal. Esse livro inspirou muita gente no sentido da evangelização. E esse senhor se encontrou em Nova York e nos Estados Unidos com aquelas gangues e quadrilhas. Eu fiquei pensando, meu Deus, como essa história que corre nos anos 50, 58, 59, 60, como essa história parece que se repete, parece que o mundo não mudou nada. ficou mais complicado com todas as situações de violência, de quadrilhas, de gangues que nós temos em nosso tempo hoje. No entanto, quando ele se aproximava de um jovem que tinha cometido crimes e fazia tantas barbaridades, ele dizia, eu sei que dentro de você, no seu coração, existe um desejo muito grande de experimentar o amor de Deus. É isso que eu penso, Janilson. Os jovens têm esse desejo de experimentar o amor de Deus. E você e eu, nós que somos igreja, precisamos ser este caminho para que esses jovens se aproximem de nosso senhor. José Silva, da Paróquia de São Jorge. Sua pergunta. Dom Alberto, gostaria de saber como foi para o senhor encontrar a sua vocação? Que coisa boa, José, que você faz essa pergunta, aí o cenário onde você fez a pergunta é o da jornada vocacional. Tenha certeza de que este foi um dia de grande e positiva provocação para a juventude de nosso arquidiocese. E os frutos já estão aparecendo. Eu tive uma graça grande de viver numa família católica, numa comunidade paroquial que me ajudou muito, na minha terra, no interior de Minas. Eu sou de uma cidade chamada Nova Lima. Um sacerdote que me acompanhou muito, veio a ser meu padrinho de Crisma, e depois também foi meu reitor no seminário. Então eu fui muito ajudado. Mas eu identifiquei desde muito cedo o chamado de Deus. Meus pais souberam encaminhar-me ao sacerdote e eu tive então o apoio necessário. Eram tempos diferentes e eu entrei para o seminário com 10 anos, antes de fazer 11 anos. Hoje o estilo de vocação ou de trabalho com as vocações é um pouco diferente. No entanto, o chamado de Deus toca o coração das pessoas em qualquer idade. Deus não conhece esses limites. Ele toca como quer e onde quer a vida das pessoas. Então, em mim entrou a família, a paróquia e o fato de ter muito cedo experimentado o chamado de Deus. Última pergunta de hoje é de Luciana da Rocha, da paróquia Santa Bárbara. Eu queria saber se durante a sua carreira o senhor teve bastantes desafios. Graças a Deus, Luciana. Os desafios não foram pequenos. Foram muito sérios e muito grandes. Eu vivi o meu tempo de estudo para a preparação ao sacerdócio um tempo já de muita crise no mundo e tive que dar a resposta ao nosso senhor. Os desafios foram muitos. Desafios pessoais com as crises, as interrogações pessoais. Os desafios da cultura, da prática religiosa, do ambiente do mundo, da violência existente. E nosso senhor me deu a graça de responder com fidelidade a ele, é claro, mais contando com a sua graça do que com as minhas próprias forças. Desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.